A prefeitura de Maringá informou que vai apurar como foi o acidente que deixou duas crianças feridas em uma escola municipal. O menino e a menina têm oito anos. Ele só teve escoriações, mas a garota sofreu uma fratura na perna esquerda. Um bebedouro caiu sobre os dois hoje cedo. Agora vamos a mais uma rodada de notícias, começando pela região noroeste. 32 pessoas foram presas hoje durante a operação renovação. Outros 15 homens que já estavam na cadeia também foram indiciados. Mais de 170 agentes de segurança participaram do trabalho. Policiais civis, militares e guardas municipais. A investigação começou no final do ano passado para identificar quem participava do tráfico de drogas na Praça da Matriz, em Arapongas. A partir daí foram descobertos seis núcleos de tráfico e associação ao tráfico de drogas em Arapongas, Sabaldia, Rolândia, Apucarana e Baiti. Na fronteira, duas mulheres foram presas em flagrante com rachixe. Elas são paraguaias. Os quatro quilos da droga estavam escondidos em fundos falsos das malas. As duas mulheres estavam no pátio de uma empresa de turismo. Que tal? Que tal? O ... O ... O ...